Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de teatro e música. Você confere detalhes dos espetáculos Camaré do Amor Partido e Como Gostais, aqui de Porto Alegre, e também da peça Essencial de Curitiba. Tem ainda uma entrevista sobre os próximos projetos da OSPA. E começamos com o Quarteto das Marés, que faz show nesta sexta-feira em Porto Alegre. Por favor. É madrugada, é madrugada e meu coração vai mal. Dessa vez doeu demais, amanhã será jamais. Repito, penso, juro, jamais. Mas logo já repenço, o jeito de fazer mudar essa ideia. Rever tudo em segundos, tudo sempre será. Repentinamente, vá para a nova dia. Repito, penso, juro, jamais. Mais, mas logo já repenço, o jeito de fazer mudar essa ideia. Rever tudo em segundos, tudo sempre será. Repentinamente, o jeito de fazer mudar essa ideia. Repentinamente, o fato da nova dia. Meu amor por ti é grande, até demais. Tua presença é dia e noite. Luz do sol, brilho da lua, energia invisível. 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 Luz do sol, brilho da lua, energia송ida. Luz do sol, brilho da lua, energia invisível. ti duro das��, brilho da lua, energia invisível. Bom, 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 bem bom Bom, 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 bem bom Bom, 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 bem bom Obrigado pessoal, daqui a pouco a gente conversa com vocês Sobre o espetáculo que acontece nesta sexta-feira E o Grupo Obragem de Teatro de Curitiba está aqui em Porto Alegre Apresentando o espetáculo essencial até quinta-feira E sobre a montagem, que pode ser vista na terreira da tribo Eu converso agora com o Eduardo e a Olga Tudo bem? Que legal receber vocês aqui em Porto Alegre Muito obrigado a você O próprio título do espetáculo já dá uma dica Da pergunta que está movendo a pesquisa de vocês Que pergunta é essa? Então, o que é essencial? E a peça trata do que é essencial para a manutenção da vida humana E o que é essencial para que aconteça teatro E essa pergunta, ela não tem uma resposta Mas ela é uma provocação para que a gente vá junto com a plateia Pensando sobre essa questão e sobre tudo o que acontece Com a vida da gente e com o teatro Na verdade, a peça é um convite A gente refletiu um pouco sobre isso Na verdade, não é uma peça interativa No sentido da obrigação da plateia de participar disso Mas é um convite, é um encontro Então a gente convida algumas pessoas Que queiram falar sobre esse assunto junto com a gente Você pode ir lá só como espectador E ver tudo de fora Mas você pode ter uma participação um pouco mais efetiva no trabalho O grupo tem quanto tempo já de existência? Esse é o último espetáculo, mais recente, né? Ele é o... Não é o mais recente Nós temos uma produção para crianças também E alguns solos também Que são depois do essencial E essa peça é de 2014 E ela foi apresentada para grupos fechados E agora ela está participando dessa circulação Que é um prêmio da Funarte Miriam Muniz 2015 E dentro dessa circulação A gente fez em Maringá Uma cidade do Paraná Em Curitiba Aqui, Porto Alegre Depois, Belo Horizonte e Salvador E Porto Alegre tem esse encontro, né? Com um grupo e nós aqui através Na verdade, o trabalho todo Nas viagens que nós fizemos pelo projeto É assim A gente convida um grupo da cidade Que apresente um trabalho deles Normalmente é um solo de teatro E a gente... Eles apresentam Nós apresentamos o essencial E depois a gente faz uma mesa Uma conversa com o grupo e com a plateia Sobre a ideia de presença Da presença do ator em cena E das diferenças e das particularidades Que independente da linguagem Podem ser encontradas Na questão da presença do ator No caso do essencial, né? Que a gente está vendo algumas imagens Aí, por exemplo Há um momento de interação com a plateia, né? Mas vocês também têm o ensino o tempo todo Há um aspecto de intimidade também, né? Proximidade com o público É A ideia da peça é criar um espaço De intimidade e de conforto Em que a afetividade possa ser O foco principal Para despertar memória Tempo E essa emoção Que aflora quando você Você fica perto de você mesmo É a ideia de a gente pensar um pouco Sobre a vida Sobre o que é essencial para você Neste momento Porque a gente já percebeu Que isso é muito transitório, né? Você diz o que é essencial para você Agora, daqui 15 minutos Isso já mudou, né? Então é um pouco um convite A gente pensar sobre esse assunto A gente fez o nosso espaço Lá em Curitiba A gente estreou esse trabalho lá Para um grupo de 40 pessoas E aí a gente mantém essa ideia De espaços menores Tanto que a terreira é grande A gente foi fechada Uma caixa para a gente fazer Uma caixa cênica Para a gente fazer lá dentro da terreira Porque ela tem essa questão Da intimidade com a plateia, né? É um convite Então tudo é próximo É perto O espetáculo está circulando, né? Vocês percebem que tem Digamos, diferenças locais Sobre essa pergunta Do essencial Ou a gente está falando De uma De vida mesmo, né? Eu acho que tem Assim, às vezes você tem Alguns desejos Que podem ter uma A gente está Na verdade nós fizemos Paraná E agora estão fazendo aqui Em Porto Alegre E a gente está pensando Como é que vai ser isso em Salvador, né? Que é completamente Uma cultura muito Não, muito Mas distinta da gente Aqui do Sul, né? Então a gente está pensando Como é que vai ser lá Mas no que a gente tem feito Na verdade as pessoas A questão da afetividade Por mais que você mude cultura Esse desejo de estar com o outro Que às vezes a gente está perdendo um pouco Que eu acho que é Ela não muda, né? Porque nos une como seres humanos Por exemplo, né? Legal Muito obrigado pela participação de vocês Aqui no Estação Cultura Lembrando então que essencial Pode ser visto ainda amanhã Oito horas da noite Na terreira da tribo Na rua Santos Dumont 11h86 E a gente fica com mais um pouquinho Então de cenas do espetáculo Eu escorrego, eu mudo Eu vou pra onde Me inclino o terreno Eu vou pra onde A gravidade me chama Eu vou para o mar Existem muitas coisas Guardadas no fundo Do meu mar O meu coração Bombeando tecido líquido Agora a música Neste domingo Tem um concerto especial No auditório Araújo Viano E o espetáculo marca o encontro Da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Com a banda municipal O diretor artístico da OSP Está aqui Evandro Matê Para falar desta apresentação Tudo bom, Evandro? Tudo bem Como é que vai ser esse concerto? Muito legal Ele está dentro da nossa série Araújo Que nós criamos ano passado, né? Retomando aquele espaço Como um espaço de concerto Na década de 70 A OSP utilizou muito Araújo Então deu muito sucesso Ano passado Nós tivemos praticamente A casa lotada Em todos os espetáculos E este ano também E este é um concerto especial Na verdade a OSP Este ano completa Há 66 anos A banda municipal também Mais de 90 anos De atividades E a gente resolveu Então unir as duas estruturas Nós teremos uma primeira parte Com a banda municipal Depois uma parte intermediária Com a Oqueza Sinfônica A OSP E depois uma grande obra Que é a 1812 Do Tchaikovsky Que foi uma obra composta Pelo Tchaikovsky Para o Oqueza Sinfônica E banda Olha que bacana isso Nós vamos apresentar isso Que é uma obra grandiosa Lindíssima do repertório E vai ser muito interessante Essa junção da OSP Com a banda municipal E que outro repertório Vocês estão trazendo também? A banda municipal Está com um programa Popular Eles têm algumas obras De compositor de música Popular brasileira Na primeira parte Depois nós temos Um Gershon Que vem um solista francês Para cá Um clarinetista maravilhoso Michel Etchik Que vai fazer um arranjo Em cima da obra De Porg & Bass Então o solista E a Sinfônica E daí o fechamento Depois da Sinfônica Com a 1812 E a banda junto E banda Que outros projetos A OSP Está desenvolvendo aí Proximamente? Olha Nós temos muita coisa acontecendo Nós estamos agora Com várias vagas novas Na escola de música da OSP Esse ano nós atendemos 200 crianças Estamos ampliando Para 265 Por ano que vem Nós temos um grande projeto Para dezembro Que é a Carmina Burana Faremos a Carmina Burana Que é uma das grandes obras Do repertório sinfônico Ela é encenada E será na hora hoje também Dia 3 e 4 de dezembro Estamos finalizando A programação de 2017 E vamos apresentá-la em breve Com várias novidades De novo Com a apresentação de ópera Que nós retomamos esse ano E a partir de março Estamos inaugurando A nossa nova casa Que vai ser? Ali no CAF No centro administrativo Fernando Ferrari A nossa nova casa De ensaios E de trabalho A OSP Nunca teve um espaço próprio Ela sempre andou circulando Somos itinerantes Em relação a uma casa E nós estamos recuperando Aquela O local onde existe Um auditório ali no CAF Bastante grande Até o espaço Estamos reformando isso E felizmente a partir de março Teremos uma sala de ensaios Para a orquestra Para o coro E para outras atividades Da Escola da OSP Legal, Evandro Muito obrigado Pela tua participação Aqui no Estação Cultura Lembrando então OSPA Banda Municipal Domingo 11 horas da manhã No Araújo Viana E quem quiser então Conhecer o projeto Da Escola da OSPA Dedicada a crianças E adolescentes Que desejam então Essa iniciação Em música Inscrições Até o dia 18 de novembro Na rua André da Rocha Número 50 E maiores informações No site Da OSPA Bem, Estação Cultura Faz agora um breve intervalo E a gente volta já já Então com mais música E teatro Aqui no Estação Cultura Neste sábado A Companhia Acústica Apresenta mais uma edição Do Cabaré do Amor Partido Na Sala 503 Da Usina do Gasômetro A Patrícia Fagundes É a diretora do grupo Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Nintinho O Cabaré já é um projeto Que tem várias possibilidades Temáticas Nesse caso agora É o Amor Partido É o Amor Partido E é bem diferente Do outro Da vagabundagem Todos os números São diferentes E tal O que se relaciona Como projeto É Um, está no espaço Da Usina das Artes Que tem uma importância Agora de estar ali Porque é um espaço Que está de alguma forma Ameaçado E um projeto Que pode ter problemas De continuidade Enfim Mas o Cabareta Estar nesse espaço E articular Cabarets Se revela para mim Uma oportunidade Muito legal Dessas ações artísticas Onde a gente articula Percepções Sensações Do momento Que a gente está vivendo Na vida No mundo No país É diferente De uma construção E de um processo De um espetáculo Por exemplo Porque esse é muito mais rápido É muito mais rápido E é um banquete Cênico Onde cada um Traz as suas oferendas Cada um dos artistas Tem um monte de gente No Cabaré do Amor Partido Um monte de gente Bonita, legal Artistas, ótimos Assim O que torna O nosso banquete De primeira Está o Léo Machado Está o Reins Lima Verde O Lisandro Que aí Eu acho que a gente Não se reunia os três Juntos no espetáculo Lisandro Beloto É, o Lisandro Beloto É verdade Só não disse Sobre do mundo Desculpa Desde o sonho Não, desde a minha gera domada Então é legal Estar junto Assim Os três E eu E tem um monte de gente A Suzy, a Gabi O Di O Lauro Enfim Pessoas que a gente Vem trabalhando E a gente se reúne Numa articulação Sim, mais Mais rápida Mas isso é legal Porque a gente coloca O que está acontecendo De alguma maneira O anterior Foi o Cabaré da Vagabundagem Que tu foi Estive lá E esse Que tinha uma relação direta Com um discurso Que estava se articulando No país, digamos Contra os artistas Todo artista é vagabundo A gente estava brincando Com isso artisticamente Que é o nosso espaço A nossa arma A arte Assim também E esse Segue essa discussão De alguma maneira Mas tem uma frase Que eu digo Ah, eu digo uns poemas Nesse Cabaré Que tem bastante música Tem dança Tem Teatro, eu acho Tem circo Tem de tudo De um tudo Artes cênicas Artes cênicas E esses trânsitos São muito bons E acho E muito frutíferos Patrícia, o que o Cabaré Tem de potente Para abrir a nossa mente Para pensar o mundo Pensar as coisas Ah, isso é uma boa pergunta E ela é ampla Eu acho que tem muita potência No encontro entre vários artistas Porque a gente está exercitando Esse diálogo Entre diferenças E diversidade Assim Na prática Na prática artística No encontro com as pessoas Com o público Também O grupo anterior Estava falando de encontro E é um encontro festivo Com as pessoas A gente organiza O espaço da sala Que é uma sala Pequena Ah, está passando imagens Olha a Robertinha A gente organiza O espaço assim Num corredor Então é um momento De estar junto E de estar junto Afirmando algumas coisas Que eu acho São importantes Assim Da gente celebrar E afirmar E preservar Que é o encontro Que é o estar junto Que é o conseguir Se olhar no olho Que é o conseguir Festejar e criar E nos reinventar Eu acho que a gente Precisa nesse momento No país Tem uma frase Que eu digo Que é Nas tempestades Que vivemos Que o amor Nos leve Além do naufrágio E acho que Essas práticas Artísticas amorosas Entendendo o amor Num sentido Amplo assim E de relação De relação entre nós De relação com o outro Com o diferente também É necessário É nosso momento Acho Acho que é o momento De pensar Discutir Celebrar E se encontrar Lembrando então Cabaré do Amor Partido Sábado 8 horas da noite Na usina do gasômetro Sala 503 Na avenida Presidente Ongular 551 Ali nesse espaço Da usina das artes Muito obrigado Patrícia Obrigada a vocês E apareçam Aparece lá Noutinho Vou lá também Ah vai ter espumante Dessa vez Oba Bem até domingo Está em cartaz No teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa O espetáculo Como Gostais De William Shakespeare Nossa reportagem Conversou sobre a montagem Com os integrantes Do grupo Confira Relações rompidas Amores intensos E até uma troca De identidade São situações Que compõem O argumento De Como Gostais Espetáculo inspirado Na dramaturgia De Ezio Liked Comédia de Shakespeare Ela se destaca Pelo autor Que o Shakespeare Pertence ao cânone Ocidental É um dos maiores autores Da literatura dramática Porque ele conseguiu Trazer toda a complexidade Humana Para o palco Então Isso torna Acho que ele eterno Meu tio O duplo do meu pai Com o palco É significado Com o menino Eu ensinaria o coração A considerar O teu pai Como sendo meu As comércias do Shakespeare Tem muito essa 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 características De De Das coisas se misturarem E gerarem confusões Assim De Coisas quase Aconteceram ao acaso Que geram As viradas Na história Então os personagens Se entrelaçam Tanto na corte Quanto na floresta Passam das funções Da fortuna Para as da natureza A fortuna Dispõe dos dons Deste mundo Não dos desígnios Da natureza Não Quando A natureza Faz uma criatura Bonita Não pode a fortuna Deixá-la cair ao fogo A minha principal Preocupação Neste trabalho Foi Tentar Descobrir O significado Do texto Através do trabalho Com os atores Então Messias Carmos Quais são As mais novas Novidades Da nova corte E realmente O foco principal Se baseia Na personagem principal E que não era Uma coisa Muito comum Até era Mas não me enchei Que se fosse Assim como principal Tipo A própria lei De Macbeth Era importante Mas ela não era A protagonista Então essa peça O tudo Se gira em torno Da Rosalinda As peças do Shakespeare Elas têm personagens Femininos Muito fortes Embora as aparições Deles Às vezes Embora Essenciais Não sejam Tão grandes Assim E no caso Das comédias Do Shakespeare São onde as mulheres No caso Têm um protagonismo Maior E no caso Do Como Gostais Que a protagonista É a Rosalinda Então ela é considerada Uma das grandes Personagens femininas Do Shakespeare Assim Tipo é comparada Tipo ao Hamlet Só que a versão Feminina Do Hamlet Assim Pela força Que ela tem E pela capacidade De mover A narrativa Realmente A fortuna É tudo mais dura Com a natureza Quando faz Com que um Fargo natural Interrompa O espírito Da natureza Eu vejo Como uma peça Sobre o feminino Sendo superior Ao masculino Todos os personagens Masculinos São meio idiotas Assim E a personagem Rosalinda É É a mais inteligente Ela é tida Como a O Hamlet Feminino Do Shakespeare E é uma personagem Fascinante Assim Esse texto Embora ele não seja Tão montado Aqui no Brasil Ele É uma É uma peça Que Na Europa Tem uma montagem Assim Razoavelmente maior E ele é muito conhecido Por uma frase É desse texto Que tem a famosa frase O mundo é um palco E os homens e as mulheres Meros artistas Que nele entram E saem Sexta-feira é dia de conferir o espetáculo musical Quarteto das Marés E o pessoal está aqui para falar desta apresentação Tudo bem? Por favor, pode apresentar todo mundo? Sim, eu apresento Essa é a Janete Essa é a Norma Essa é a Noraí E esse é É o Léo Ferlauto Que é meu irmão Meu esposo Chama Ana Maria Ferlauto Que legal Nós existimos há três anos Quatro Com o primeiro ano de ensaios É o nosso É o nosso terceiro show Fizemos um em Morreuter Depois no Meme E esse ano temos dois Duas Duas casas Na Casa de Cultura E no Meme Em dezembro Que legal que é um grupo cheio de afetos Né, Léo? Então, afetos familiares Afetos de amigas E amigos Olha, tu tocaste num ponto super importante O Quarteto das Marés Eu fui convidado por último Era um quarteto E eu sou o quinto do quarteto E realmente essa afetividade Essa graça Essa generosidade delas No palco fica muito, muito explícito Né, às vezes na tela da TV A gente não percebe Né, mas elas são pessoas que Como não são profissionais Né, elas são Amam o que fazem No sentido do amador De amar Então elas têm uma característica Assim de soltura De leveza De brincadeira Que encanta as pessoas Então tu falaste bem certo E eu sou muito feliz De estar com elas Entendeu? Elas são muito musicais E principalmente esse detalhe Elas se soltam no palco Como se elas não tivessem um compromisso Elas têm um grande compromisso De fazer música Mas não têm pretensões Digamos assim E essa despretensiosidade delas É a grandeza delas Pois é, isso é legal, né Quando tu vai a um espetáculo E tu percebe isso Quer dizer, a pessoa está ali Com prazer de estar em cena Né, quer dizer Tem todas as responsabilidades É claro, né Mas no entanto ali Esse momento do jogo, né Do olho no olho Do olho com a plateia E o repertório de vocês Ele traduz um pouco Dessa dinâmica Desses afetos Dessas trocas É, o nosso repertório Ele realmente Nós somos quatro mulheres Maduras E a gente realmente Privilegiou bem Esse universo feminino Então a gente Trabalha em cima De música popular brasileira E procuramos Músicas de autores Compositores Cantores Que sejam do universo feminino Claro que não excluímos Os homens Evidentemente, né Mas damos ênfase Pra essa parte E como o Léo disse É uma É uma É uma Uma característica do grupo Nós todas Compartimos Esse amor pela música Essa vontade de cantar Acho que somos Mais cantadoras Do que cantoras Mas fazemos com bastante prazer Bastante alegria É um pouco Falseado Isso Elas cantam muito E outra coisa interessante No quarteto É que elas têm Uma autonomia Muito grande As escolhas Do repertório É Sempre A gente chega sempre Num consenso Então existe Coisas engraçadas Tem músicas Que uma delas Ah, eu não sei Se eu gostaria De cantar isso Então Imediatamente É limada Então Na realidade Uma das coisas Mais apreciadas E mais faladas Nos shows Delas Até hoje É o repertório E nesse repertório A gente tem Valeiro Lenine Tom Zé Só pra citar Alguns Entendeu Que estão Out Off Que a gente Quase não escuta Não sei Aqui nessa rádio Maravilhosa Na rádio FM Cultura Que tem Porque De resto As rádios Estão Uma pasteurização Tremenda E os arranjos Que a gente faz Em cima dessas músicas São Bem surpreendentes Eu acho Ana Tianete Noraí Norma Muito E Léo Muito obrigado Fala Só um pouquinho Na montagem Desse repertório Nós achamos Uma música Chamada Velha e Louca Da Maluma Galhões Nova geração Novíssima geração Então elas acharam Que tinha a ver Tudo com elas Então nós denominamos Em conjunto Como sempre O show Se chama Velhas E Loucas Oba E nós vamos encerrar Com Velha e Louca Da Maluma Galhões Ah, é legal Por favor, Léo Lembrando então Que o Quarteto Das Marés Se apresenta Nesta sexta-feira Oito horas da noite No Teatro Carlos Carvalho Da Casa de Cultura Mariquintana Antiga E dia 2 de dezembro No Meme Dia 2 de dezembro No Meme Santo de Casa Ali na Cidade Baixa Mais uma coisa Oito e meia Oito e meia Dá pra chegar às oito Se organizar E oito e meia O espetáculo Bom, a gente se vê Amanhã E vamos encerrar É claro Com a música Do Quarteto Das Marés Muito obrigado Pode falar Que eu não ligo Agora, amigo Eu tô em outra Eu tô ficando velha Eu tô ficando louca Pode avisar Que eu não vou Eu tô na estrada Eu nunca sei da hora Eu nunca sei de nada Nem vem tirar Meu risco trouxo Com algum conselho Que hoje eu passei Batom vermelho Eu tenho tido A alegria Como dom Em cada canto Eu vejo Um lado bom Pode falar Que eu nem ligo Agora eu sigo O meu nariz Respiro Respiro fundo E canto Mesmo que um tanto rouca Pode falar Não importa O que eu tenho De torta Eu tenho De feliz Eu vou Campalhando De pé Na bamba E solta Nem vem Eu tenho Eu tenho tido